Música Bem meninas, eu vim falar sobre hidratação hoje pro cabelo Vim recomendar uma hidratação na verdade Pra quem tá fazendo muita descoloração no cabelo Vocês podem perceber que meu cabelo ele é bem descolorido Ainda mais aqui nessa parte aqui Ele é bem descolorido porque sempre que eu retocava a raiz Eu tocava nessa parte, então ela é bem branquinha E aqui na raiz eu tô deixando crescer Porque os meus planos assim no caso Eu quero ficar loura Toda loura, cortar o cabelo curtinho Eu quero dar uma louca Mas assim que eu quero emagrecer Por causa que como eu quero cortar o cabelo curto Eu quero dar aquela repaginada Eu acho que se eu cortar muito curto Ou da forma que eu estou pensando Talvez cabe que meu rosto fique mais redondo E eu tenho muito medo disso Eu sou muito insegura com essas coisas Então eu quero esperar esse tempo de eu emagrecer E eu vou ficar louro Me aguardem Então o que eu quero falar com vocês é sobre hidratação Quando eu comecei a pintar o cabelo Eu descolorei mais assim Usar tinta mesmo Ou essas tintas coloridas Que foi a Directions A Directions ela já não resseca o cabelo Ela até dá um brilho É uma maciez Mas como o que resseca é o descolorante Eu comecei a hidratar toda semana Eu hidratava toda semana, toda semana mesmo E meu cabelo começou a pegar mais resistência Meu cabelo já é oleoso Oleoso demais E a oleosidade ela protege a raiz Só que a oleosidade Claro, não é ótimo para o cabelo Não é o certo Então tem que ter o nível de oleosidade certo Correto no cabelo E o meu não é O meu cabelo é muito oleoso Então com a descoloração Meu cabelo acabava ficando oleoso na raiz E ressecado nas pontas Então Às vezes tinha que cortar as pontas Sempre que eu pinto o cabelo Eu dou uma cortadinha nas pontas Principalmente da onde faço a descoloração Para poder tirar aquele quebrado Porque as pontas ficam muito danificadas Mas se for para tirar o quebrado Vai ter que cortar tudo Então não adianta muito Mas eu sempre dou uma tiradinha nas pontas Mas a hidratação é profunda no caso Eu comecei fazendo hidratação toda semana Toda semana mesmo E hidratação sempre vai deixar seu cabelo Um pouquinho mais oleoso Um pouquinho assim Então meu cabelo foi criando Uma oleosidade maior Mas ao mesmo tempo foi criando Uma capacidade melhor também De poder proteger a raiz do meu cabelo Contra o ressecamento Da descoloração Então o que aconteceu Ultimamente Como eu estou morando aqui no Rio de Janeiro Eu parei de fazer as hidratações Que eu fazia No salão online No Vitório Expedição Que era com um outro cabeleireiro Que é o Marcelo Que ele me ensinou muita coisa Tanto de cabelo Tanto de maquiagem também Nunca vi expulso de maquiagem Mas ele já fez E ele sempre apostou em mim Ele sempre me viu como uma aposta Sempre me viu como uma pessoa Que vai pra frente Que tem talento Então ele sempre me deu muita dica E ele virou um grande amigo E ele fazia as hidratações Agora eu tenho feito Muita hidratação Na Werner Na Werner Não sei falar Mas é na Werner Lá no Barra Shopping De segunda a quarta Não De segunda a quinta A escova é mais barata No caso é Trinta Trinta e nove reais A escova E a escova deles Mesmo sem hidratação É muito boa Ela dura bastante E ela já deixa o cabelo bem macio Porém Tem as ampolas Que eles usam Da L'Oreal E essas ampolas Que eles usam Da L'Oreal Elas que tem ajudado Meu cabelo Fortificar mais Ter mais força Porque eu tenho que fazer Esse tratamento Com a hidratação Pra poder O cabelo ir crescendo E ele podendo Sair das cores Eu vou cortando Pra depois Quando eu for Descolorir Meu cabelo Já tá bem mais forte Eles até tem Um pacote Que você paga Cinco E ganha mais cinco Então fica dez Hidratações Só que é um preço Muito maior É mil e poucos reais São Mas você ganha De um carnesinho Assim que toda vez Que você quiser Fazer a hidratação Você pode Essa que eu fiz Dessa vez Que foi essa daqui Foi cento e trinta e nove reais A hidratação É uma ampolada L'Oreal Que é pra ajudar O cabelo a não ter queda Porque eu tenho Muita queda de cabelo Aqui na frente Tá vendo? Que é bem ralinho Eu tenho muita queda Porque Como eu sou muito ansiosa A forma que meu corpo reage É na queda de cabelo Aqui na frente Terrível Terrível Não é mais pra nós mulheres Nós sabemos que é horrível Ter muita queda de cabelo E aqui Tá ficando super macio Se vocês darem uma olhada Nas pontas Olha só As minhas pontas Não são ressecadas E tem um brilho incrível Tá vendo? P.S. A Verne não está Me pra dar pra falar isso Tá? Mas Eu sei Que é sempre bom Pra vocês Terem essas dicas de cabelo Olha só Que brilho incrível E aqui nessa parte Descolorida Tá vendo? Onde Geralmente não tem brilho Isso aqui É meu cabelo natural Esse preto aqui Também tem brilho Tá vendo? Meu cabelo já está Um brilho ótimo Todo brilho E vacio Porque Em casa Quando nós Não sei se acontece com vocês Mas quando faz a chapinha Que vai passar assim Depois do tempo Vamos lá no cabelo Ele Embaraça Parece que ele embaraça o cabelo Esse não Esse eu passo direto Ele não Embaraça o cabelo Não embaraça mesmo Eu passo direto E não é embaração E É bom Porque a escova É muito boa A forma que ele sai da escova A profundidade Cara Demora muito o cabelo E ele não fica oleoso Ele não tem essa oleosidade Porque eles esfregam bastante O cabelo cabeludo E eles tiram bastante O produto De forma correta Você fica lá Naquele negocinho Vapor E fica aquele tempo Depois sai Eles lavam de novo E faz uma escova Eu faço uma escova Com a Alessandra Uma morena É Na Shopping Shopping Barra Barra Shopping No caso Saúde Deixa a gente É No Barra Shopping No caso É Tem duas coifé Que é Uma Berto Mais ou menos Berto da Renner Assim como se fosse Berto da Centauro E tem uma Que é bem mais Para trás Que é perto da Finax Só que é no segundo piso Em cima Tem Ela é do lado da Cats Que é uma cafeteria E Na frente da 4D Que é a sorveteria E lá Eles É lá que eu faço É lá que eu faço Com a Alessandra É uma morena Para mim É melhor escovista Não sei se tem Na verdade Eu só fiz com uma outra Lá que também escova Para caramba Mas eu só Mas eu tenho feito Mesma com a Alessandra E eu recomendo Muito ela Ela é muito legal Muito carinhosa Ele serve Caputinho Eu amo caputinho Serve mate Eu amo mate Um chá E serve café Cara Eu amo tudo Porque o negócio tem tudo Eu falei para ele ser Serve misto quente Porque eu amo misto quente também Mas eu acho que não serve misto quente não Mas então Foi cento e Foi cento e trinta e nove Essa que eu fiz Que é para queda E tem uma de cento e nove Cento e dezenove Que eu fiz A vez passada Que foi até para o aniversário de 15 anos Da minha amiga Que estava um calorão Um calorão E não tinha É... Ventilador Não acondicionado Não estava dando conta Eu pensei assim Poxa Meu cabelo vai desfazer tudo aqui Vai embora Minha hidratação Vai embora tudo E não foi Meu cabelo ficou intacto Eu tinha feito babyliss Então ajudou mais ainda Porque eu fiz babyliss em cada mesmo Depois, né Fiz só uns quatro Assim, sabe Dois de cada lado Só vai dar um volume Então Ficou lindo Manteve Manteve mesmo Eles mantêm esse calor Eu já fui para Madureira Madureira, gente Nesse calor E está Hidratação boa, sim Fora Essa hidratação Que eu faço lá Eu tenho usado O creme Da Trissame Que é o É um lá de restauração Também Que restaura até dois anos De cabelo danificado Por tratamento De química Um negócio assim Que é um roxinho Um negócio roxo Ele é branco Com as coisinhas roxas Lá E o shampoo é preto Também Com os nomes E roxo Eles são da mesma linha Da mesma coisa E ele também Tem Deixa o cabelo Muito macio Muito, muito Muito macio mesmo Mas se for para falar Assim de hidratação Eu recomendo É a Werner mesmo Essa ampola Que eu fiz Foi a ampola da L'Oreal Não se esqueça disso É uma ampola da L'Oreal E ele também parece Que selou depois Com óleo de argã Então Fazendo esses dois Veio esse resultado No meu cabelo Eu estou recomendando E eu recomendo Para quem está fazendo Para quem está querendo Descolore o cabelo Para quem está começando Meu Deus, gente Pelo amor de Deus Hidrata esse cabelo Não deixa de hidratar Porque é uma reconstrução Que vocês vão ter que fazer No fim de vocês É uma reconstrução profunda Porque quebra o cabelo Cai cabelo Se vocês estão querendo começar Até querer platinar o cabelo Vocês não tem que ter medo É de apostar No que vocês estão fazendo Não ter medo De corte químico E não ter medo De tiver que ficar careca Fazer um corte bem maneiro Porque Vocês vão ter que Aguentar essa Se algo der errado É um mundo Que se você entrar Você vai ter que ter cuidado Com o que você vai fazer Então Bora cuidar desse cabelo Bora hidratar esse cabelo Porque Se um cabelo Colorido E hidratado Cara, é top Tu passa a Beyoncé Tu passa o cabelo da Beyoncé Não, Beyoncé não Beyoncé não tem nem cabelo colorido Mas tudo bem Mas é um cabelo hidratado Bonito Tu pega a Demi Novato Cabelo rosa Cara, o cabelo dela É super hidratado Entendeu? O cabelo dela está hidratado O cabelo dela está rosa Está azul Aqui de perto Está azul Está roxo Mas está hidratado O cabelo delas E está bonito Fica bonito Porque elas têm A hidratação do cabelo Imagina se elas hidratassem Todo mundo visse As pontas delas Assim, todo ressecado Todo quebrado Ninguém até nem condiva Então vamos divar Galera Vamos cuidar do cabelinho Quem não tem cabelo colorido Essa dica vai super me Então é isso meninas Se vocês gostarem Dá um joinha aqui embaixo Qualquer coisa Pode me perguntar Pode falar comigo Curta minha homepage Visita meu blog E é isso aí Um big beijo E até o próximo vídeo